Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma aula especial. Essa aula está sendo produzida para o Sinsax e para o Música Cursos. Então, vocês que são membros, podem desfrutar desse conhecimento, desse trabalho. E o assunto, a nossa pauta dessa aula especial, e hoje o assunto, são os modos gregos. Desmistificando os modos gregos, tudo o que você sempre quis saber sobre os modos gregos. Então, tem muita gente que se assusta, tem pavor, quando ouve falar em nomes como Lócrio, Frígio, e, enfim, pega essas escalas e começa a estudar, e às vezes não tem paciência para compreender, e nós queremos aqui te ajudar, tá bom? Esses nomes são nomes de regiões, de cidades da Grécia Antiga. Mas, não se preocupe, a nossa aula não vai ser sobre história, ok? Agora, são nomes gregos, é o que interessa a você saber, e agora vamos adentrar no assunto, por assim dizer. E esses modos gregos, nós temos sete modos básicos, ou sete escalas básicas, que são essas escalas, as quais estão aparecendo aqui no vídeo para você. Nós temos aí o modo jônico ou iônico, alguns chamam dessa forma. Nós temos o dórico, nós temos o frígio, o lídio, o mixolídio, é óleo e o lócrio, ok? Depois, podem vir as suas algumas variações e, posteriormente, você pode estudar essas variações, essas outras escalas, ok? Mas, o importante é você pegar esse fundamento. Então, para a gente desmistificar logo algumas coisas, a gente pode pegar o seguinte, o modo jônico ou iônico é o que nós chamamos hoje, atualmente, de escala maior, ok? Então, quando você ouvir falar sobre o modo jônico ou iônico, ele tem como fórmula, como formato, a nossa atual escala maior. O sexto grau, o sexto modo, que é o eólio, é a nossa atual escala menor natural, ok? Então, a fórmula do eólio é o que resultou na nossa escala menor natural. Então, por assim dizer, você já sabe aí dois modos, jônico ou iônico e o eólio, que são as nossas escalas maiores, as escalas maiores e as escalas menores. Então, quando você vai tocar uma música, pelo menos na nossa música ocidental, você tem que saber qual é o modo. Essa música está no modo maior ou está no modo menor? Se ela está no modo maior, ela usa, geralmente, comumente, a escala maior, que é o nosso modo jônico ou iônico. Se ela está no modo menor, a música, a estrutura dela vai utilizar o modo eólio, ok? E nós temos aí mais outros cinco modos aí para a gente abordar. Então, o que é interessante, o que é importante para que você compreenda, é que ao estudar esses modos e quando a gente vai aplicar nas músicas, é interessante porque no início dos meus estudos eu pegava os livros e uma coisa que você pode chegar também à mesma constatação, ele colocava lá a escala de dó maior e dizia modo jônico. E depois ele pega a escala de dó maior começando pela nota ré e diz que é a escala dórica. Ok? Está correto. Depois ele coloca a escala começando pelo mi, tudo natural, a escala de dó maior e diz a escala frígio. Depois ele começa pelo fá, diz que é a lídio. Bota o sol, começando pelo sol, a escala de dó, diz que é o mi que só a lídio. Coloca a escala de lá, a escala de dó começando pela nota lá, diz que é a eólio, a escala é óleo. E coloca a escala de dó começando pelo si e me diz que é uma escala loca. Ok, tudo bem, eu chego à seguinte constatação, todas essas escalas aí são todas a mesma escala, a escala de dó, certo? E eu ficava com essa indagação, certo? E agora, o que é que eu vou fazer com isso? O que é que isso pode me ajudar? Como é que eu vou aplicar isso nas músicas? Enfim, como é que eu posso pegar esse conteúdo e ser algo realmente importante para mim? Então, vamos lá. Quando a gente pega o modo iônico ou o iônico, que é o nosso modo maior, de cada modo desse daí, você vai ter que fazer isso e aprender isso. Cada modo, ele vai resultar em um acorde básico, certo? E dentro desse modo, dessa escala, nós vamos ter as notas de tensão, as tensões. E pode vir também alguma nota evitada. Então, você vai pegar as notas do acorde, as notas de tensão e se houver notas evitadas de cada modo desse, para que você possa aplicar posteriormente. No modo iônico, eu vou pegar aqui, ok? A escala de dó maior. Nós temos a escala de dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ok? Você já sabe a fórmula da escala de dó maior, você já deve ter estudado uma escala maior. Ok? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Dentro do modo iônico, nós temos como nota evitada o quarto grau, que é a nota fá nesse caso. Então, você tem a tríade maior, que é dó, mi, sol. Você tem a tétrade, que seria dó, mi, sol, si, dó com sétima maior. Então, o acorde que é resultante de um modo iônico é um acorde maior com a sétima maior. E você tem como tensões a nona e a sexta. Ok? Então, você pode formar aí acordes com dó com sétima maior, dó com sétima maior e sexta, dó com sétima maior, sexta e nona, dó com sétima maior e nona. Quando você vê esse tipo de acorde, você já vai suspeitar que é um acorde do modo iônico ou iônico. Agora, a grande sacada, o grande segredo é que em cima desses acordes, você precisa utilizar no momento da sua melodia, do seu improviso, justamente as notas que causam o efeito nesses acordes. No modo iônico, são justamente as notas que vão sofisticar a sua melodia, serão as tensões. Você utilizar, quando tiver num dó com sétima maior, você utilizar a nona, que é o ré, você utilizar a sexta, você utilizar a sétima maior. Então, isso daí que vai causar esse colorido na música. Você tem a nota fá, que é evitada porque o fá causa choque com a terça, ou seja, o acorde maior não pode ter a quarta, porque a terça maior entra em choque, em conflito com a quarta. Então, quando o acorde tem quarta, não pode ter terça, quando tem terça, ele não vai ter a quarta. Utiliza-se apenas ela como nota de passagem. Você pode tocar ela resolvendo, geralmente se resolve descendo, movimento descendente para o mi, mas pode fazer o movimento ascendente sem nenhum problema. Então, você tem aí o nosso modo jônico, são os acordes maiores, com sétima maior, sextas e nonas. Você também tem o outro modo maior, é o nosso quarto modo, que é o modo lídio. Eu vou pegar e manter a mesma tônica para que você possa entender. O modo lídio, quando você pega dó lídio, por exemplo, dó lídio é o quarto modo. Então, é como se o dó fosse o quarto grau de alguma escala. Dó é quarto grau de sol maior, ok? Então, você quando vai fazer dó lídio, você vai fazer a escala de sol maior começando pelo dó, e aí você vai ter justamente o fá sustenido da escala de sol maior, ok? Então, vai ficar dó, ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó. Então, nesse momento, nós tiramos a nota fá natural e utilizamos a nota fá sustenido agora. O que agora tirou o choque que havia de meio tom da quarta justa com a terça. Nesse momento, no modo lídio, nós não temos notas evitadas. Ou seja, eu posso utilizar todas as notas. Significa que a quarta aumentada é uma tensão, ela tem uma sensação, uma nota forte quando você toca e utiliza, mas você pode parar sobre ela, como você pode utilizar a nona e a sexta. Então, o dó lídio, ele é caracterizado pelas mesmas notas que o iônico, sétima maior, sexta e nona, e a décima primeira aumentada, que é a quarta, na realidade, a quarta aumentada, que a gente chama de décima primeira. Isso pela teoria, espero que você também já tenha visto isso. Caso não, quando você vê uma quarta aumentada, no acorde, a gente vai estar chamando ela de décima primeira, ok? Então, nesse momento, não tem notas evitadas. E agora vem a grande sacada dos modos. Por quê? Digamos que você está tocando uma música em dó maior. Dó maior, a escala de dó maior não tem nenhuma alteração. Então, eu estou tocando a escala de dó maior, uma escala jônica, uma escala iônica, que é dó, mi, fa, sol, la, si, dó. E mesmo em dó, eu posso estar agora alterando esse modo, pegando o modo lídio, e brincando, e trazendo essa sonoridade. E é muito comum, principalmente em finalizações, a gente acabar com o acorde, com acordes formando em cima da escala lida de dó, mesmo estando em dó maior. E você me dizendo, mas dó maior não tem um fácil genido, mas você pode utilizar. É assim que funcionam as questões dos modos, porque você vai pegar um acorde e você pode brincar, você pode explorar outros modos em cima desse acorde, mudando o modo. Então, eu peguei já esses dois que são maiores, que é comum, quando estou em dó maior, por exemplo, eu encerro a música e faço, por exemplo, um arpejo de ré maior, quando eu estou em dó maior. O último acorde é o arpejo ré maior. Ré maior em cima do dó, você tem a escala de dó maior, aí eu usei ré, que é a nona, da escala de dó, aí eu usei o fácil genido. Então, nesse momento, o fácil genido, ele é, vem do modo lídio, ou seja, da escala lídia. Que dó maior não tem fácil genido, tem fá natural. E a sexta, que é o lá, ok? Então, nesse momento, eu utilizei a escala lídia para fazer a finalização, ok? Então, isso aí já é um começo para que você possa entender a história dos modos gregos, ok? Então, trabalhamos aqui com dois modos, que foram o iônico-ojônico e o lídio, ok? O lídio vai ter essas tensões, que nós falamos, parecidas com a do iônico, ou o jônico. Só que nós também falamos do modo eólio, que você já sabe que é o modo menor natural, certo? Então, dentro do menor natural, vamos deixar de lado agora, você sabe que o modo menor, temos duas variações, vamos usar esse termo, nós temos o menor natural, que é o eólio, e nós temos ainda as escalas menores harmônicas e melódicas, que eu não vou abordar agora nessa aula, ok? Então, vamos deixar de lado, escala menor harmônica e melódica, que posteriormente você deve estudar, e quem sabe a gente também faz um material sobre isso para vocês, ok? Então, dentro do modo eólio, ele igualmente, como o modo jônico, ele também tem uma nota evitada, que é justamente a nota fá, ok? Então, a nota fá, que é uma sexta menor, quando você faz o lá menor, você tem um acorde básico de lá, dó, mi, tríade, você tem lá, dó, mi, sol, lá menor com sétima, ok? E você tem um fá que é evitado, a sexta menor, porque briga com o mi, a quinta, certo? Do lá menor. Você tem como tensões, ou seja, a nota que você pode utilizar para enriquecer o seu lá menor, ou lá menor com sétima, você tem a nona, que é o si, e você tem a quarta, que a gente chama de décima primeira, que é o ré, ok? Então, é uma alteração, são tensões belíssimas aí, que você deve explorar a nona, a décima primeira, junto com a sétima, ok? Dentro de um acorde que às vezes está no modo eólio, você pode transformar ele em um modo dórico, que é o nosso segundo modo. eu vou fazer aqui do mesmo modo que eu fiz com o dó. Se eu pegar lá dórico, o modo dórico é o segundo modo, ok? Dos modos gregos. Então, como ele é segundo, você tem que sempre pensar esse lá é segundo grau de que escala, para você descobrir. Então, lá é segundo grau de sol. Então, vai ficar lá, si, dó, ré, mi, o fá, que era natural, vai ficar fácil genido, e você vai ter agora só o lá, completando a escala dórica de lá, ok? Lá menor é uma escala menor. E você vai ter agora o que aconteceu também com o modo lídio, ou seja, o fá natural virou fácil genido e não tem nota evitada. Então, você pode estar utilizando dentro da música, a música está em lá menor, mesmo natural, a tonalidade, e ao invés de você usar o fá, você usa o fácil genido, você transformou o modo eólio em dórico nesse momento, e você não tem nota evitada, ou seja, você pode usar todas. Vou dar um exemplo bem conhecido. Quando você começa, por exemplo, a música Corcovado, né, Corcovado do Tom Jobim, a primeira nota que a gente ouve o primeiro acorde de harmonia é um lá menor com sexta. Então, a música está em lá menor, lá menor você remete logo, lá menor tem todas as notas naturais, correto. Como é que ele começa já com lá menor com sexta? A sexta é maior, ou seja, tem o fá sustenido. Ele já utiliza como primeiro acorde ali, um acorde dórico em cima de um acorde que seria baseado no modo eólio, ou seja, dentro do menor natural. E na hora do improviso, a gente utiliza, nesse formato, transformando muitas vezes acordes menores, naturais, eólios, em dóricos, para que a gente utilize a sexta maior e não tenha nota evitada. Quem utiliza o modo eólio, a sexta menor, você pode utilizar, fica mais escuro, é evitado, você não vai repousar nela, você utiliza ela de passagem, já a sexta maior, já é mais brilhante, e você transformando em dórico, dessa forma que a gente está te passando, você vai poder utilizar nas suas melodias. Então, você pode fazer isso daí, numa música que está em lá menor, você usar o fá sustenido, por exemplo. Ok? Nesse caso aí, nós já vimos quatro modos. Nós vamos agora para o nosso modo mixolídeo, que é o quinto modo. Eu pegando o mesmo raciocínio em dó, eu vou ter como quinto grau, dó é quinto grau de fá. Ok? Então, ele sendo quinto grau de fá, eu vou ter a escala de fá maior, começando pelo dó. Então, dó mixolídeo, ele é, tem as notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, bemol, dó. Ou seja, ele é um acorde maior, dó, mi, sol, e que possui, quando é tétrade, a sétima menor, que é o nosso famoso acorde dominante, ou acorde mixolídeo. Ok? Então, o modo mixolídeo é importante, porque é o modo que mais tem variações para o improviso, certo? Para possibilidades. E é um acorde que é característico tanto do blues, né? Acordes com sétima, como o do baião, da música nordestina, e em outras possibilidades, em outros ritmos também. Então, o acorde dominante, ele tem várias escalas que podem ser usadas, escala alterada, escala dominante diminuta, escala de tons inteiros, são escalas que usam o modo, né? Como ponto de partida, o modo mixolídeo, são acordes maiores com a sétima. Então, é importante que você já assimile isso. Todo acorde maior com sétima, ele já vai vir aí desse modo mixolídeo. E ele tem como tensão a sua tensão a nona, no caso aqui, dó mixolídeo, que é o ré, ele tem a sexta como tensão. Nesse caso aqui, ele vai ter a nota fá, como nota do mesmo modo evitada. Essa quarta aí vai ser nota apenas de passagem. Ok? E dentro do modo mixolídeo, de dó mixolídeo, você pode fazer essa variação, que é justamente a mesma coisa aumentando a quarta justa para o fácil genido. E aí vai ficar dó ré mi fácil genido, sol lá, si bemol. Ok? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma escala mixolídea com a quarta aumentada, e tem gente que também fala ela ao inverso. Ele chama ela de escala lídea, porque tem o fácil genido, B7, né? Ou seja, com a sétima menor. Então, essa é a escala mixolídea, que também é uma variação, que é a famosa escala nordestina. Ok? Você pode estar utilizando aí, porque aí agora a tensão, na quarta aumentada, você vai poder fazer acordos com sétima, e utilizar tanto a nona, a sexta, e a décima primeira aumentada. Ok? Então, nós temos agora já cinco modos. Vamos para o modo frígio. Ok? O modo frígio, eu vou pegar, dentro dessa mesma estrutura aqui, eu vou pegar Dó frígio. Você vai pegar o Dó, e vai ver que ele é terceiro grau de quem? O modo frígio, ele é terceiro grau de quem? Terceiro grau de Lá bemol. Ou seja, então você vai ter as notas Dó, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó. Ou seja, ele é um acorde menor, é caracterizado por essa nona menor, ok? E, basicamente, a gente utiliza nele o acorde menor com sétima, e temos como tensão a décima primeira, ok? Que é justamente a quarta. Então, temos como nota evitada a nona menor, e temos como nota evitada também a sexta, ok? Então, o modo frígio, ele é a grande sacada do modo frígio que a gente utiliza é quando a gente transforma ele, olha só agora aqui, preste atenção, em um acorde dominante, a gente faz uma formação dele, por exemplo, eu pego, eu estou em Lá bemol maior, tudo bem, eu vou usar Dó menor, ele vem em Dó frígio, eu posso utilizar Dó menor com sétima, e utilizo como tensão a décima primeira, que é a quarta, que é a nota Fá, tranquilo. Só que o que a gente pode fazer? Você está em um acorde, em uma tonalidade de Fá maior, Fá maior, a dominante de Fá é Dó, e é um mixolídio, todo o dominante é um mixolídio. O que a gente utiliza? O acorde frígio, a gente pega dessa mesma escala Dó, Ré bemol, que toda a escala frígio, a escala de Lá bemol, Dó, Ré bemol, que é a nona menor, e a gente pega o Fá e o Sol, que é a quarta, a décima primeira aumentada, e o Sol. E nesse momento, eu transformei esse acorde em um acorde dominante, ok? Transformando ele em um acorde dominante, porque dentro desse acorde aí, nós temos um trítono. O trítono é o que dá tensão ao acorde dominante. Nós temos do Ré bemol, que é a nona menor, para o Mi bemol, um tom, do Mi bemol para o Fá, mais um tom, e do Fá para o Sol, um tom. Então, do Dó, do Ré bemol para o Sol, temos três tons, que é o nosso famoso trítono, que causa essa característica do acorde dominante, que pede resolução. E aí, o que vai acontecer? Dentro de Fá maior, olha só agora a ideia do modo. Eu tenho um Dó com sétima, que eu utilizo a escala de Dó mixolídeo, ou a escala de Fá maior, ok? E nesse momento, ao invés de eu usar Dó com sétima, eu utilizo um Dó frígio, Dó, Ré bemol, Fá sol, e utilizo nesse acorde a escala de Lá bemol, ok? Dentro do Fá maior, agora dentro desse acorde, eu vou usar a escala de Lá bemol, utilizando aí um acorde frígio, colocando assim, você pode montar a fórmula simples, tônica, nona menor, décima primeira, e quinta justa, ok? Só você lembrar, frígio, você pega tônica e quinta, quinta justa, né? E aí, ele não vai ter terça, você utiliza a décima primeira, ou a nona menor, e utiliza a escala frígia dele, né? No caso, no modo frígio, quando você transforma ele em dominante nesse jeito, você não vai ter notas evitadas, ok? E aí você utiliza, vai ver a sonoridade, é uma sonoridade também muito bonita, e quando você vê esse acorde, determinado acorde, por exemplo, Dó suspenso, B9, né? Dó suspenso com a nona menor, isso já é um acorde frígio. Quando você vê qualquer acorde suspenso com a nona menor, ele está usando ali um acorde frígio, está camuflando um acorde dominante ali, mixolídeo. Então, ele tinha ali um mixolídeo, ele pegou um frígio, e ele simplesmente colocou ali um outro modo, ok? Nós temos aí agora, para finalizar, o último modo dessa primeira parte da aula, nós temos uma outra, uma outra parte da aula, ainda temos uma boa estrada, calma, que ainda não está longe de acabar a nossa aula, nós temos o modo lócrio, ok? Então, você quando pega o modo lócrio, eu vou pegar agora o modo lócrio de Si, né? Em Dó maior, você tem Dó, a escala de Dó maior, o modo lócrio é o sétimo grau, então, o sétimo grau de Dó é Si. Quando você pega a escala de Si, né? Na escala lócria de Si, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sola, Si, você vai ter aí a escala lócria, certo? É a escala que resulta o acorde meio diminuto, porque você vai ter Si, Ré, Fá, que é a quinta diminuta, e o Lá, que é a sétima menor, então, é o Si menor com sétima e quinta diminuta. E a grande sacada aí do modo lócrio é que, como a nona menor é evitada, que é o Dó, a gente utiliza muito o modo lócrio com a segunda maior, com a nona maior, né? Que é justamente o transformo o Dó em Dó sustenido, ok? Então, essa é uma sacada para você utilizar quando você encontrar os acordes meio diminutos aí. Você pega a escala lócria dele, né? Por exemplo, você está em Dó maior, eu não utilizo a escala quando eu vejo Si meio diminuto, eu uso Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, ok? E aí, fica também mais uma outra dica que você pode utilizar em cima dele, é que eu utilizo um acorde maior no tom abaixo, né? Quando eu vejo um acorde lócrio, eu utilizo como um arpejo, por exemplo, se eu estou em Si, meio diminuto, eu utilizo o Lá maior, a tríade. Dó sustenido, porque eu alterei para lócrio, com a segunda maior, Mi, que é a quarta, né? A décima primeira, certo? E Lá que é a sétima. Fica uma sonoridade muito legal, muito bonita dentro aí desse modo lócrio, que são os acordes meio diminutos que você vai ter que realmente estudar e praticar. Então, nós temos aqui esses modos nos quais a gente explanou aqui. E o importante é o quê? É você começar a analisar as músicas, pegar músicas, partituras, solos, e você começar a ver os acordes que eles estão utilizando e as notas que eles estão tocando naquele momento ali, certo? E pegar muita música modal. A gente vai ver agora na segunda parte uma música do Miles Davis do álbum Kind of Blue, certo? E um álbum cheio de música modal, mas você pode pegar outras. A gente pega, por exemplo, músicas tipo Impressions, do Coltrane, que a música é o tempo todinho Ré menor e Mi bemão menor, dois acordes só. Como é que a gente faz? Como é que a gente improvisa? Se Ré menor é Ré menor dórico, é o tempo todinho a escala de Dó maior. Como é que a gente vai fazer uma sonoridade diferente? Então, por exemplo, você pega uma transcrição do Coltrane em cima de Impressions e você vai analisar o que foi que em Ré menor o que foi que ele usou? Quais foram as notas? Será que ele ficou realmente só em Ré menor dórico? Ele usa dórico porque ficou sem nota evitada, né? Estou em Ré menor e aí, por que música modal? Porque ele está, por exemplo, em um acorde de Ré menor e ele usa a escala dórica e aí depois ele vai para Mi bemão menor, meio tom acima, continua ali em um acorde menor com a escala dórica. E aí, as pessoas, alguns compositores fizeram muitas músicas desse formato. Eles pegam o mesmo tipo de acorde, o mesmo tipo de acorde seja maior ou menor e ele está repetindo esses acordes, meio tom, tom de distância e em cada acorde desse eles utilizam o modo. E você pode também estudar dessa forma. Por exemplo, você pega um acorde mixolídeo, um acorde com sétima e você vai fazendo acordes, estudando os modos mixolídeos com vários acordes, ou frígios, ou lócrios, enfim, ok? Então, o grande segredo dos modos, depois que a gente falar isso, é você pegar essas tensões que cada modo desse permite você prestar atenção nas notas que são evitadas, usá-las apenas de passagem e formar tríades em cima dessas tensões. Você pode usar as notas do acorde, tônica, terça, quinta, pode, vai causar menos efeito, mas se você usar as notas que são a sobreposição da tríade, ou seja, você pegar essas notas como alvo, você pegar as notas de tensão e formar alguma tríade vai causar um efeito legal na sua estrutura dos seus solos, ok? Então, nós vamos para a segunda parte onde nós vamos fazer uma análise melódica e harmônica da música Blue and Green do Miles Davis e vamos esclarecer mais algumas coisas sobre os modos e as escalas ali usadas. Então, você vai ter como missão ouvir essa música, estudar, caso você ainda não conheça, praticar e com certeza ali vai dar material para você estudar um bom tempo e praticar a música modal. É um álbum modal, na época do jazz começou essa, digamos, essa moda de músicas modais usando essa história dos modos e é importante que você, ao seu tempo, no seu ritmo, você vá se familiarizando, estudando os famosos modos gregos. Ok? Então, vamos para a segunda parte da nossa aula. Olá, pessoal! Estamos aqui nessa segunda parte da aula dessa nossa palestra sobre os modos gregos, desmistificando os modos gregos, tudo o que você sempre quis saber sobre os modos gregos. Então, eu separei aqui uma partitura de uma música, um standard bastante conhecido para que a gente possa fazer uma análise e a partir dessa música nós possamos esclarecer muita coisa. Então, a música que eu separei aqui foi a música Blue and Green do Miles Davis. Caso você não conheça, essa música é do álbum Kind of Blue. Foi um álbum muito famoso até hoje, foi premiado, renomado. É um álbum baseado em músicas modais. Ok? Então, se você ainda não ouviu, você pode estar digitando aí essa música e aqui embaixo na partitura tem escrito o nome do álbum que é aqui Kind of Blue. Ok? E aí você vai estar ouvindo essa música essa balada e aqui nós temos conteúdo suficiente para que a gente possa esclarecer muita coisa sobre os modos gregos em geral. Ok? Então, essa aqui é uma balada e você vê aqui a gente pegando aqui no primeiro compasso nós temos o acorde de si bemol maior com a sétima maior e você tem aqui a décima primeira aumentada a melodia dela da música você vê que ela inicia pela nota Mi e depois ela segue já no quarto tempo dando uma semínima no ré a nota Mi é justamente a quarta aumentada desse acorde então você observa como ele utilizou a própria tensão permitida dentro do acorde dentro desse modo como você já deve ter percebido aí nós estamos com o acorde do modo Lídio ok? porque nós temos aí você já viu que do modo maior nós temos com a sétima maior o modo jônico ou iônico mas ele tem a quarta justa e o modo Lídio que tem a quarta aumentada ok? então nesse momento aí você observa como ele utiliza justamente a tensão você dá um Si Bemol e dá a quarta aumentada como melodia esse é um dos segredos aí de quando você utiliza os modos você justamente pegar essas tensões permitidas pela escala do modo e você está utilizando a gente vai ver nessa aula de melodia aqui do Miles Davis mas você vai fazer isso também no seu solo no seu improviso esse mesmo raciocínio dessa música você aqui tem poucas notas melodicamente falando mas você vai utilizar essa mesma forma de pensar na hora de improvisar você vê que ele foi da quarta aumentada e ele foi depois ele toca a terça do acorde e você está dentro de um acorde Lídio então você pode colocar em cima desse compasso para você estar improvisando por exemplo aqui a cifra de dó maior ok uma tríade de dó maior porque você vai estar pegando dó maior do si bemol é o que a nona o mi que já está na melodia aí é a terça de dó mas nesse caso aqui vai ser a quarta aumentada e do dó maior dó é que dentro dessa escala do modo Lídio nós não temos notas evitadas então caso você esteja iniciando o processo o seu aprendizado de improvisação no início eu fazia isso eu colocava eu via esses acordes com alterações e eu escolhia tríades que são formas mais simples de pensar ou seja dó maior eu sei tocar dó maior eu acredito que você saiba tocar e eu chegava aqui em cima dessa partitura na hora de improvisar e colocava um C pronto em cima desse acordo eu vou usar a tríade porque ela vai causar um efeito é o que acontece dentro do si bemol se você usa a tríade do si bemol não vai causar o efeito que vai causar por exemplo você está fazendo essa tríade um tom acima do si bemol que é a tríade de dó maior porque essas tensões a nona a quarta aumentada e a sexta estão inclusas aonde dentro desse dessa escala lida do próprio si bemol e é o que eles fazem na hora dos improvisos a dica que eu dou agora é você ouvir essa música você tocar essa música caso o seu instrumento seja transpositor saxofone trompete você vai transpor logicamente mas a forma de raciocínio vai ser a mesma ok é só você transpor e você pode pegar um play along pra gente tá pra você tá praticando nessa música uma música uma balada é lenta dá pra você raciocinar e depois você pode pegar as transcrições ok dos solos aí porque nós temos aí o Bill Evans o Miles Davis o Coltrane é improvisando e você vai observar o que eles usaram em cima desses acordes pra que você possa aprender isso até um tópico caso você queira no curso de improvisação do música cursos nós temos uma aula sobre isso a importância das transcrições e a gente aborda esse assunto de você pegar as transcrições os solos desses grandes mestres e fazer essa análise pra que você possa aprender o que eles fizeram em cima do acorde da escala e aí automaticamente você entendendo compreendendo o que ele fez você vai aplicar nos seus solos então caso você queira você pode estar adquirindo por exemplo o nosso curso de improvisação básico a gente aborda esse assunto daí sobre as transcrições mas eu já estou dando a dica aqui pra você pegue solos transcritos no caso se você conseguir dessa música aí um book entra lá vou fazer aqui uma propaganda aqui por exemplo na Freenote freenote.com.br lá vende essas livros de transcrições tá bom tem outras livrarias aí no Brasil que você pode estar adquirindo ok e a internet também tá aí pra te ajudar no segundo compasso observa agora aí nós temos um lá com sétima lá com sétima e nona aumentada e a grande questão aí é que você deve pensar é o seguinte o lá com sétima nós temos lá do acenido mi né sol que é a sétima e nós temos aí uma nota dó é natural ok se a terça do lá é o dó suxenido como é que ele tá botando aí a terça menor nessa nota dó que na realidade aí não é uma terça menor aí vai ser justamente uma nona aumentada que tá na cifra do acorde e aí você pode tá utilizando aí por exemplo a escala uma escala alterada ou você pode também tá utilizando aí uma escala dominante diminuta ok observe que esse na própria melodia nós temos as duas nonas tanto a nona aumentada que é o dó quanto a nona menor que é o si bemol então nesse momento ele não você não vai utilizar a nona maior ou seja você não vai dar um si natural aí porque ele tá alterando as duas nonas então você pode você tem opções sobre esse acorde é um acorde dominante e você sabe o acorde dominante é um acorde que tem mais possibilidades na improvisação mais escalas que você pode tá utilizando de forma buscando uma sonoridade muito tensa ou uma sonoridade de improviso forte então você foque os estudos nas escalas e nos acordes dominantes porque são eles que vão dar realmente você pode ir pra longe digamos assim da tonalidade e aí nesse caso aí como a melodia só passa pelas duas nonas você tem essas possibilidades da escala alterada que aí você pode tá mexendo nas quintas aí não tem quinta e também a dominante diminuta que aí você também não vai ter nenhum problema porque a melodia permite isso ele alterou as duas nonas essas duas nonas já estão aí e aí o que vai acontecer nessa nesse mesmo acorde você pode tá fazendo tríades sobrepostas ok então por exemplo aí quando eu vou pegar um acorde alterado a dica que eu dou eu pego as quintas dele ele não alterou aí nesse acorde daí não tem a quinta alterada você pode utilizar caso você queira mas nesse caso aí você pode tá utilizando uma dominante diminuta que é que é a don din a escala que tem meio tom um tom meio tom um tom de distância entre as notas aí e aí você pode também tá formando tríades sobrepostas sobre esse acorde daí então por exemplo você pode tá pegando esse si bemol aí vamos colocar aqui a nona menor ok você pode tá pegando o si bemol você pode tá pegando por exemplo o dó cienido que é a terça do acorde e você pode tá pegando também aí a nota por exemplo fá se você quiser a nota fá vai dar um si bemol menor a nota fá vai ser a décima terceira menor nesse caso daí você tá alterando que vai ser também como se fosse uma quinta aumentada você pode tá utilizando também se quiser o mi vai ser um si bemol diminuto você pode tá colocando então tem várias opções você pode começar pelo dó natural e você colocar por exemplo dó você colocar o mi e o sol de novo o mesmo dó maior que foi no acorde no primeiro acorde que foi em si bemol se você utilizar o dó maior em cima desse acorde lá com sétima você vai tá utilizando o que? a nona aumentada a quinta justa e vai tá utilizando a sétima do acorde e você vai procurar tríades que utilizem justamente essas tensões não significa que você não pode tocar a tônica ou a quinta no seu improviso mas você procurar tríades que sejam que contenham o maior número de tensões isso é que vai embelezar e que vai dar sofisticação ao seu solo ao seu improviso quando você vai aqui para o ré menor com sétima e nona na melodia nós temos aqui a nota lá é a quinta do ré menor aqui você pode estar utilizando você sabe nesse ré menor você vai estar utilizando por exemplo o modo dórico tem a cesta maior que tem o si natural aí e aí você não vai ter nenhum problema com notas evitadas e observe que esse no modo dórico aqui você pode ainda continuar utilizando se você quiser o acorde de dó maior a cifra de dó porque seria sétima do ré seria mi a nona e sol é a décima primeira mas aí você obviamente vai poder estar fazendo outras cifras você pode usar por exemplo o mi menor vai dar uma sonoridade em cima do dórico mi menor nona sol décima primeira si é a sexta então você pode por exemplo em cima desse ré menor ou colocar c ou colocar em ou colocar dó maior ou colocar mi menor por exemplo depois nós temos o ré bemol com sétima e aí tem algumas cifras que tem a décima primeira aumentada também nesse ré bemol aí você vai estar utilizando é um acorde dominante você pode estar utilizando a dominante diminuta ele não determinou aqui as nonas você pode estar utilizando nesse caso aí uma escala aqui tem a nona maior como o modo mixolídio como o modo lídio b7 que é a escala nordestina já que até a melodia tem essa quarta aumentada ali que é o sol natural porque dentro da escala aqui do ré bemol nós temos a nota lá bemol que é a quinta e aqui você está utilizando nesse momento aqui a nota sol e aí a nota que é no caso do ré bemol seria a nota fácil genido né a nota fácil genido ou sol bemol enarmonicamente falando o sol bemol está sol natural ou seja ele aumentou a quarta transformando esse acorde num lídio b7 que é a escala nordestina então não tem aí também notas evitadas e aí você pode também estar utilizando uma sobreposição aí você está utilizando por exemplo o acorde de a tríade né de mi bemol maior um tom acima de novo você pode estar utilizando aí porque mi bemol você vai pegar a nona do ré bemol você vai pegar o sol que é justamente a décima primeira né a quarta aumentada e o si bemol que vai ser a décima terceira ou a sexta por exemplo você pode colocar aí mi bemol eu não vou dar todas as opções em cima dos acordes mas observe que a melodia está na quarta aumentada então observe que a construção está em cima das tensões né observe agora nesse próximo aí o dó menor e a melodia cai justamente na quarta né na décima primeira dentro de um dó menor você pega por exemplo uma música é a gente tem vai falar isso sobre na aula do segredo de improvisação na música por exemplo Luísa Tom Jobim eu sou fã do Jobim e a aula vai ser sobre músicas do Tom Jobim você vê o cara começa Luísa com a nota fá um dó menor e bota o fá ou seja a décima primeira observe a beleza que tem a quarta justa no acorde menor né porque a quarta justa no acorde maior no jônico ou iônico tem que resolver e aí ele dá um dó menor e observe ele dá o fá e depois ele vai para o ré que é a nona do dó menor a nona do dó menor esse ré já se transforma em décima terceira em sexta do fá com sétima b9 né o fá com sétima e nona menor você tem mais uma vez aí um acorde dominante esse você vai utilizar a dominante diminuta né é outra opção aí uma opção dondim para você estar improvisando aí você pode estar utilizando até mesmo se você quiser alterar ela né também ele coloca aqui o acorde de fá com sétima mas geralmente também eu uso a escala alterada mesmo ele colocando fá 7b9 você pode fazer a escala alterada então é importante que você conheça os modos e conheça essas escalas aí de improvisação para que que quando você for pegando uma música como essa você vai estudando passo a passo colocando você vê uma música simples pequenininha mas que tem uma riqueza de acordes e de possibilidades de improviso ou seja cada acorde desse você vai estar fazendo um mundo aí né de escolhas no dó menor aí coloca coloca um acorde maior um tom abaixo que é o si bemol por exemplo seguindo o mesmo raciocínio que a gente já teve nos acordes anteriores um si bemol maior aí você vai ter o que? fá que é a décima primeira você vai ter o si bemol que é a sétima e o ré que é a nona tá aí já tá implícito na melodia aqui embaixo o si bemol com sétima maior e que tem a décima primeira aumentada também você observa que a melodia sai do mi que é a décima primeira aumentada ok mesmo que não esteja cifrado tá implícito então você já vê pela nota da melodia que é um que é um lídio aí ele vem para o ré que é a terça ele faz essa nota de aproximação cromática aí um dó sustenido mas você vê que ele faz ré dó ré vai para a quinta a quinta nota do acorde que é o fá a quinta justa dá a sétima maior que é o lá né por isso que é um si bemol com sétima maior você pode estar utilizando aí por exemplo uma tríade de ré menor você pode estar utilizando a tríade de dó maior enfim você coloca essa tríade em cima aí para você estar usando na sua improvisação e pensando de forma mais rápida então você observa como eles utilizam essa forma de pensar na própria melodia tornando a melodia bonita atraente sofisticada porque a melodia está cheia de tensões é como você pegasse você vai fazer uma melodia em cima de dó maior e você utiliza dó mi sol não é que não se utilize as notas do acorde se utiliza sim você pega um acorde de dó e utiliza dó tudo bem mas você vai ter que dosar como é que você utiliza e também para que você possa dar essa sofisticação tanto melódica e principalmente na hora do improviso os grandes se você quer improvisar existem várias músicas ricas aí como o chorinho como o frevo mas você escute bastante bossa nova aquela harmonia da bossa nova e do jazz para que você possa pegar essa sonoridade dos acordes e a sonoridade dos improvisos dos mestres então você observa quando ele vai para o Lá 7 aqui está cifrando aqui Lá 7ª 13ª que já é uma alteração já é uma escala alterada ele bota na melodia de novo o dó natural que é a nona aumentada aí você tem depois a tônica você vê que ele usou a tônica mas aí eu já uso um acorde alterado aí eu coloco já de cima a dica que eu dou se você ainda não estudou escala alterada eu pego a 5ª justa que é o Mi e utilizo duas tríades as tríades meio tom acima e meio tom abaixo da 5ª justa que no caso são as 5ª alteradas 5ª aumentada 5ª diminuta que no caso do Lá vai ser vai ser o Fá a tríade de Fá e a tríade de Mi Bemol eu coloco aqui em cima desse acorde lá com o 7ª a tríade de Mi Bemol maior e a tríade de Fá maior porque Mi Bemol Mi Bemol vamos as notas do acorde de Mi Bemol Mi Bemol nós temos aí a 5ª diminuta Sol é a 7ª e o Si Bemol é a 9ª menor se for Fá maior nós temos o Fá que é justamente o B13 ou a 5ª aumentada o Lá é a tônica e o Dó é a 9ª aumentada que está na melodia ok? então pensar em Mi Bemol e Fá ou alterando alternando esses dois acordos vai ficar bem mais fácil para o seu improviso ok? então depois ele vai para o Ré menor com 6ª e 9ª e aí você observa que mais uma vez quando ele foi para o menor a melodia está na 11ª de novo em cima no Dó menor estava na 11ª que é a 4ª embaixo de novo está na 11ª ele resolve já no finalzinho ele dá a 3ª é um acorde você vê com a 6ª ele já bateu o martelo ali que é um acorde idórico colocou ali a 9ª por exemplo aí você colocar um arpejo de Sol maior por exemplo aí vai ficar belíssimo aí por quê? Ré você tem Ré que é a tônica você coloca Sol que é a 11ª está na melodia e o Si que é a 6ª a 6ª do acorde de Ré menor Sol maior Sol Si Ré Sol 11ª Si a 6ª Ré é a tônica poderia ser Mi menor ok? também para você utilizar nona 11ª e 6ª do modo dórico aí do Ré menor ok? então fica sem nota evitada então observe como os acordos estão trabalhando com modos e quando você compreende os modos os modos gregos as coisas começam a clarear não só os modos mas essas variações dessas escalas escala de blues nordestina dominante diminuta enfim essas aplicações para que você possa compreender melhor isso daí ok? nesse último sistema aqui nós temos Mi com 7ª na nona aumentada já vem aí a alteração de novo mas aí você observa a melodia está no dó natural que é a 5ª aumentada ele não determinou aqui a 5ª aumentada mas a 5ª aumentada está na própria melodia então nesse momento aí é mais uma escala de novo mais uma escala alterada que você vai utilizar como ele colocou a nona então é alterada na certa aí é uma opção e aí você vê depois ele dá a 3ª maior ali que é o sol sustenido tudo bem está no acorde essa estrutura daí você vai utilizar se você quiser o raciocínio que eu falei do Lá eu pego a 5ª do Mi que é o Si e utilizo dois arpejos meio tom acima meio tom abaixo Si meio tom Si bemol Si mais meio tom para cima Dó então eu utilizo aí Si bemol e Dó maior aí em cima desse acorde vai dar vamos lá Si bemol Si bemol vai ser quinta diminuta Ré sétima do Mi e Fá nona menor se for Dó maior em cima do Mi Dó maior a tríade de Dó maior Dó maior Dó a 5ª aumentada que está na melodia Mi é a tônica Sol vai ser a 9ª aumentada ok 9ª aumentada Sol natural ok você vai observar aí apesar dele dar essa terça daí do acorde aí a 9ª aumentada é o Sol natural mas a gente chama ela de Fá dobrado sustenido enarmonicamente ok porque aí você vai dizer como é que o acorde tem terça maior e terça menor lembrando se você ainda não estudou harmonia vamos estudar aí temos o curso de harmonia também no Musica Cursos aí estou fazendo aí minha propaganda para que você possa identificar o acorde maior quando tem a terça menor e a terça maior a terça menor na realidade é a 9ª aumentada ok nós temos aí o Lá menor com o 7ª ele colocou em 9ª observa a beleza a melodia está onde? no Si que é a 9ª do Lá menor depois ele resolve na tônica ele anda então nós temos aqui no Lá menor com 7ª e 9ª você pode estar utilizando aí a escala é óleo que você sabe que é a menor a 6ª está evitada que seria o Fá você pode transformar ele de novo no modo dórico aí utilizando o Fá sustenido aí depende de você você quer por exemplo como é modal é justamente aí você tem o Lá menor aí a melodia só tem 9ª e tônica você pode estar trabalhando com modos escolher modos no caso esse é um acorde menor então você pode estar trabalhando o modo dórico ou o modo é óleo nós temos o menor o modo frígio mas lembre o modo frígio tem a 9ª menor aí não entra nesse caso transformar em frígio porque a 9ª está sendo maior na própria melodia e o acorde cifrado também então nós teríamos o é óleo e o dórico geralmente é escolhido o dórico dá uma sonoridade mais brilhante o é óleo você também poderia escolher o menor mas o fá seria evitado só de passagem e a gente finaliza com o ré menor com 7ª e 9ª que é nós temos lá a melodia na terça e ele dá essa notinha de aproximação o dó sustenido que também é a nota da harmônica menor do dó você vê esse movimento do dó mi ele vai quando volta para esse dó sustenido só dá quando você vai voltar lá para a melodia e a resolução ele circula justamente o ré do primeiro compasso ele dá dó mi e pede a resolução no ré ok e aí você tem essa finalização aqui nessa parte aqui embaixo onde nós temos justamente a parte inicial da música é a mesma coisa que está lá em cima é para finalizar essa composição aí ok então o que você tem que fazer além das informações que nós demos no início do vídeo da aula é você praticar essas escalas os modos e é fundamental que você faça essa análise desses solistas e das melodias pega as músicas e analisa as melodias em cima dos acordes o que é que tem o acorde e o que é que tem a melodia e o segredo aí utiliza agora nos seus solos essa mesma concepção essa escolha de notas essa escolha de notas isso é fundamental e obviamente você precisa ter todos o princípio os rudimentos do seu instrumento que é tocar afinado que tem uma sonoridade legal e você vai desenvolver sua técnica o pessoal pega essas escalas e aplica elas com maestria com velocidade enfim cria esse efeito você vai praticar lento depois se você pega a escolha da nota certa ou uma escolha rica que a gente costuma usar esse termo uma nota que vai causar um efeito depois você aplica com velocidade com técnica vai causar realmente o que esses grandes mestres fazem ok então eu espero que você tenha compreendido que você tenha absorvido o meu desejo é que você possa crescer musicalmente dentro desse assunto tá bom qualquer dúvida que você queira estamos à disposição pode estar entrando em contato aí com a gente enfim pelos sites pelas redes sociais tá bom o professor Lucas aqui dá aula particular do aula também via Skype temos alguns cursos aí pelo música cursos você que é saxofonista aí temos também essas aulas dentro do do membro ouro quem é membro ouro sem sax tem algum material lá também você pode estar acessando esses conteúdos dentro dos sites aí dos quais eu fui convidado a trabalhar enfim que a gente trabalha dentro desses projetos aí mas tá aí esse conteúdo espero que seja de grande valia pra você e que desejo bastante sucesso na sua vida musical ok então abraço bons estudos